Olá amigos internautas da TVPW, obrigado a você que está nos acompanhando através do seu computador, na internet, no seu tablet, está dando essa audiência aí para a TVPW e a gente está iniciando aqui mais um programa com o Nect Sport, trazendo a cobertura completa do jogo entre Flamengo e União, pontapé inicial aí do campeonato de Ipirá, que iniciou hoje neste dia. Domingo iniciou e a gente acompanhou, cobrou todos os lances para mostrar para você e agora vamos ver os melhores momentos dessa partida de futebol aí, onde União se deu mal, União se deu mal, União que foi campeão, campeão no campeonato do campeonato do ano passado, tomou 4x1 do Flamengo, mas vamos ver os melhores momentos. Ok amigos internautas da TVPW e no jogo de abertura aí do campeonato de Ipirá, em 2015, um jogo entre União e Flamengo, União, o último campeão aí, campeão no ano passado, mexeu na bola aí, começou no jogo, o Flamengo veio para cima a todo momento, foi para cima aí, você viu a falta, mas na vantagem, o Luís deixou correr o jogo, e o Flamengo aí tentando, procurando fazer o seu primeiro gol, primeiro tempo, o Flamengo em cima aí, e agora o União, você vê que o União não consegue sair com a bola, ele levando na mão ali, e o União ataca sempre de bola parada, cabeçada do zagueiro Júnior, Júnior que é profissional, agora o Pichaco aí, deu a bola aí, e o goleiro deu um rebote, o inacreditável, o gol que o Pichaco perdeu, mas o União também resistindo, vindo para cima do Flamengo, sem muita objetividade na finalização, e também sempre atacando nas faltas. Olha a bola na área aí, o zagueiro tira lá para o dedo do escanteio, mas foi um jogo muito, muito tímido, foi a parte do União, União, você vê aí, não consegue dominar a bola, o jogador do União não consegue dominar a bola, não consegue ser objetivo na hora do último lance, acaba entregando tudo na mão do goleiro Júnior, e sempre atacando, com bola parada do escanteio, e falta, não foi um time aguerrido, o que os torcedores costumam ver, esse time do União, observei a bola na área, mais uma vez, o Júnior subiu ali, o Flamengo volta a atacar, mas sempre, observe que sempre nessa segunda bola, não tem jogador do União para recuperar, mais uma bola na área do União, o Flamengo ali finaliza mal, e aí o juiz pediu a bola para terminar o primeiro tempo, final do primeiro tempo, e no segundo tempo, iniciou o segundo tempo, foi um jogo mais, mais, o Flamengo mais para cima do União ainda, e aí nesse lance aí, observe a bobeada do zagueiro ali, acabou entregando a bola, mas, olha a bola, Pichaco bota a bola na área, o Flamengo chega a fazer o gol, mas o Bandeirinha deu impedimento, inclusive, foram dois gols, e você vai ver o próximo, que foi, do lado do Flamengo, e o Flamengo continua em cima do União, continua atacando, o União volta a tentar uma reação, mas o Flamengo sufoca o time do União a todo momento, o União não conseguiu jogar, e aí o Flamengo vem, vem para a área, com toda força, esse menino, esse menino Ropinho joga muito, rapaz, joga muito, esse Ropinho, mas perdeu um gol de cara para o goleiro, mais uma bola na área ali, descanteio, mas o goleirão do União foi lá, tem um tapinha nela, jogou para aí no fundo, o União volta a atacar novamente, mas não consegue obter êxito. E a bola na área ali, tranquila, com o goleiro, e mais uma vez o União tenta, e não consegue finalizar. O Flamengo volta, precisamente no seu passe, o Ropinho fazendo fila, deixando o jogador do União tudo caído no chão, mas finaliza muito mal, e joga para fora, é um grande jogador esse Ropinho, mais uma vez o Flamengo no ataque, e o zagueiro deu uma pichotada, rapaz, o zagueiro quase fez o gol contra. União volta aí, mas tranquilo com o goleirão Júnior do Flamengo, União tenta reagir, nessas alturas já estava tomando 3 a 0, tenta reagir aí, mas não consegue, até, esses são os melhores momentos que a TVTW traz para você, o zagueirão Júnior, o porta bonito aí, mas, olha, o segundo gol do Flamengo aí, anulado, o Flamengo consegue fazer 6 gols nessa partida, mas 2 gols por anulado, e o União conseguiu fazer um golzinho de honra. Observe o Flamengo novamente no ataque, mas, ao ataque, mas finaliza muito mal. E aí o Juiz fez atingir a bola, finaliza o jogo, Flamengo 4, União 1, e você vai ver o gol daqui a pouco. Ok, Luiz Internauta, estamos aqui de volta, você acompanhou aí os melhores momentos desse jogão de bola aí, entre Flamengo e União, pelo Campeonato Piraense 2015, agora vamos a um breve intervalo comercial, e retornaremos em seguida para mostrar os gols dessa partida para vocês. Oferecimento Rede Ipiral Web, seu site em tempo recorde. Shopping Ipiral Web, suas compras com segurança. Notícias Ipiral Web, você informado. Na hora de escolher onde fazer seu site, escolha a melhor. E a melhor empresa para produzir seu site é Ipiral Web. Seu site fica pronto em tempo recorde e conectado com o mundo. Para fazer o pedido do seu site, ligue 075-9137-3204 ou acesse www.ipiraweb.com.br E em pouco tempo, seu site estará no ar para o mundo inteiro. Ok, Luiz Internauta, estamos de volta. E agora vamos acompanhar aí os gols da partida aí entre Flamengo e União. O Flamengo aplicou 4x1 em cima do União. E esses cinco gols saíram todos os cinco no segundo tempo. Vamos acompanhar aí os gols dessa partida. E o Flamengo aí mostra que vem para disputar o título. Olha aí, lá vem o Flamengo. Vai, olha aí. O Flamengo. É do Flamengo. Olha o time do Flamengo. Não vai dominar o gol. Vamos ver não. Olha a parte da sua. Olha a parte do Flamengo. Sou do Flamengo 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 Trata Olha o meu reagindo aí Um gozinho de honra aí Ok, amigos internatos Retornamos aqui para finalizar Essa edição do programa Conect Esporte Eu substituí o nosso Amigo Leandro Sampaio Mas nos próximos programas ele está de volta Trazendo tudo o que rola Nesse campeonato de Pirá E outros assuntos esportivos Aqui na região Um abraço a todos e até breve Aplausos